Pera aí, pera aí. Ali, ó. Puxa, quebrou a minha. Aqui, ó, Paulinha. Aqui, ó. Atira nessa parede aqui, ó. Pita preta. Essa daqui. Daí o Fernando Tanca vai aparecer uma... Vai aparecer uma senha, fica atirando lá. Não, porra! Conta no destego. Isso. Agora você vai lá no gate, lá, Fernando. Olha lá, Paulinha, nós temos que cantar lá no gate, você tira. Não, não, não vai dar certo. Tem que esperar ela começar a atirar em mim, vai. Pode atirar. Ah, o que aconteceu? O que aconteceu? Você morreu. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí. Tá explodindo na cara, velho. Quer ver, eu morri também, ó. Fica, velho. Falei. Caralho, meu Deus do céu, velho. Também não gosto de você, jogo. Ah, ó. Ah, ó. Olha o que tem ali em cima. O que é que tem ali em cima? Um acento, um acento, um acento. Tem um acento. Se eu tivesse um escudo, eu tancava, mas nem isso eu tenho. Eu acho que eu vou morrer, mano. Eu vou morrer, mano. Não, eu acho que não. Eu vou correr na reta da plataforma aqui, ó. Eu vou correr, vou correr, vou correr. Nem tomei tiro. Beleza. Só tem que saber. Opa! Ei, ei, ei. Não falei? Morri, morri bonito. Eu vou arrebentar essa parte aqui, Fernando. Isso, essa parte concreta. Ah, nem precisa arrebentar, nem precisa arrebentar. Eita, tá cheio ali, tá cheio, tá cheio. Eu queria ir por aqui, ó. Tem que ser, ó. Deixa eu tentar ajudar você aí. Os caras tão saudáveis. Vai, ajuda aí. Foda! E o cavalo mordeu eu no lugar de morder ele. O cavalo final fecha. Ah, beleza! É dono, né? É dono. É sacana, velho. É um cavalo sem vergonha. Ó, também, ó. O capacete meu tem quase 2k de, 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 de... Ah, seu covarde. Eu tô pelado. Eu vou papar enquanto isso. Esse cavalo é muito forgado, velho. Não tem nem um facão pra dar uma facãozada nele? Eu tenho uma coisa melhor que o facão aqui, chamado... Ah, é o Rex. Ah, ele tá com selo ascendente, velho. Nosso gole tá no berro aqui. Se não tivesse um pouquinho de vidro... Estamos sem bicho, fi. Sem bicho. O cavalo forgado. Abusado ele. Ele tá deixando eu sair. Cadê o cavalo? Tá aqui no pé do Rex, aqui ó. Travo eu. Morde? Morde. Ah, que jeito? Ué! Tá de brincadeira. Dei o spawn na cama. Alguém nasceu na cama? Eu nasci. Eu nasci. Ah, por isso. Ele tá com selo ascendente, esse cavalo. Liberou o negócio pra nascer, aí foi nascer você, aí já era. E outro, a vida dele é só 440, só. Aleatório. Queira a megalônia me matar, caramba. Deixa agora lá os outros. Ainda tem bala lá no fundo. Oh, meu Deus do céu. Que isso, é um helicóptero? Que isso? Helicóptero, cara. Irão mula, tá do cara aí, ó. O que tá acontecendo, gente? É. Destruindo umas plantas X aqui do fundo. Destruindo umas plantas X aqui do fundo. O problema é que se eu cair aqui... É, não vai dar, velho. E não vai dar o quê? Não, eu tô falando pra mim isso agora. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Ficou um arcego preso ali perto de uma torre dele. Não consigo chamar ele ali. Cara, a parte só vai dar sorte, né? Não vai raidar eles hoje também, por causa que vai... Os bichos vão estar miados. E outra, eles vão pegar o recurso daqui pra poder reforçar a base deles. É. O que importa, raida, nós perde tudo. Aí nós nasce lá na praia, pega mato, pega pedra. Vai ficar isso de pedra. E vai embora. Esse é o recomeço. Lucas, já foi raidado tanto em servidor oficial que já nem dói mais. Nem sei mais. Eu nem perco quando eu tô fazendo um grande empalho. Eu tô fazendo um grande empalho. Nossa, o Paulinho vai morrer. Olha só. Olha ele ali, então. Volta, volta. Em Mila. Mila, Mila. Mila, acho que... Volta, porra. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Mãe, 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 mãe. Eita. Foi na merreca, velho. É, pelo menos a sua parte ali foi destruída. Eu vou fazer igual aqueles homens bons. Eu vou dar uma de louco e sair com um C4. C4, 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 C4. Jogando tudinho novo. É mesmo, né? Podia fazer isso aí, né? Corky, vem cá. Poderia fazer um... Fica pertinho de mim aqui, eu vou colar um C4 em você e você corre pra cima de mim. Não, não faça isso. Eu tô bugado. Eu tô bugado. Ainda tá bugado? Ainda tá bugado? Ainda. Vem aí. Não, tô bugado. Ah, não consigo. Fernando deu dano. Não, não. Friu não. Fernando. O que, o ovo? Friu? Lingüesca? Lingüesca? Não, macarrão de forno. Ah, mas vai tomar você na risa. É, mas vai nem falar que você não. Nossa, tem muita torreta ali ainda. Não, é pior que o macarrão de forno que a minha mãe ia fazer é bom ainda. Olha aí. Quando você vem pra cá, você pode ajeitar a perna desse aqui. Beleza. Beleza. Olha. Hummm. Ah? Ah? Eu não. O cara falou que quando você for pra lá, a gente estiver lá, você pode beber também que ele tá com inveja. Só porque eu tô falando que é muito bom. Não, inveja é uma palavra. Inveja é uma palavra, né? Tá bom, ele ficou com vontade. Eu estou com desejo. Ih, pronto, aí lascou, hein? Vixe, ele é outro lado, não tem jeito. Aí não pode fazer mais uma calma de forno, de forno, uma forninha. Eu achei que ele vai ficar chato. Não, não. Desistiu? Já cansou? Já cansou, amor. Quantas horas ele tá aqui, cara? Oita! Hoje eu tô com o beijão. Tô numa boa, tô curtindo o batidão. Pegar um pinteiro e sair rodando pra gente no lugar, aí ele morre. Ai, eu pinteiro. O pinteiro morre, né? O pinteiro, pinteiro. Tira aquele rex ali. O que é esse, por favor? Eu mato ele. Eu mato ele. O que é esse? É o que é isso? Sai. Vamos ver. Eu schimbo. Tô destruindo as plantas. Saiu, né? Saiu, né? Saiu. 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 colocar no meu castelo e mandar mensagem pro Fernando. Pô, Fernando, vem entrar no castelo aqui agora. Chama ele. Passo via. Fala, Fernando, não terminei a defesa. Vem testar. Beleza. Vou lembrar desse detalhe. Não, lógico. Eu acho que eu vou estar criando metalhadora pra não estar matando o botão. Não, não. Eita. Opa. Saúde. Quem limpa o meu corpo? É, vai limpar seu corpo. Você pegou? Eu não. Cadê o cavalo? Ele que me matou e deve ter luteado. Vou pegar no cavalo. Já era a planta X. Ela tá dentro do Rex aí. Tá um, beleza. Beleza. Olha o Rex seguindo o Fernando. Não, eu tô montado melhor. Vou destruir aí pra você. Só essa daqui, ó. Isso. Já era. Ah, não tá aqui. Ah, legal. Perdi o detonador. Tem aquele Rex ali da beirada, ali, ó. O Rex da onde? Da beirada? Da beirada. É o que... É o que tava... Deixa eu ver, cadê ele? Tentar destruir aqui. Ah, tá lá embaixo. Tem dois Rex. Tem dois Rex. Tem outro aqui, ó. Tá só pra players tirar essas torres? Não sei, não lembro. Já era, perdeu. O que você quer, Fernando? O C4 tava no meu inventário e os detonadores. Cadê o outro Rex? Quase subindo ali em cima, ali pra destruir lá, que tal. Na onde? Lá, lá em cima, lá na onde tá as plantas X. Só tem torretos ligados ali em cima, no motor. Meu Deus doido. Doidinho. Doidinho. Ai. Os pedaços de carro voando. Olha o Trike, fila da mãe. Trike é a sua. Cê é louco? Cê é louco, seu viado? É loucão? É loucão, é? Matou o Trike. Tadinho do bicho. Não faz nada pra ninguém, né? Bicho não tem estilo, velho. Pera aí que eu tô vendo uma coisa aqui. Essa torreta vai atirar em mim se eu descer aqui. As de cima lá tá ligado. Ô... Ô, metralhão. O Cretino... O Cretino sabe onde é que tá o outro virador, né Cretino? Oi, 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 oi. Oi, que louco, mano. Morreu, 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 morreu. Quem morreu, irmão? Quem morreu? Quem morreu? Aqui é a vida da roca, porra. Aqui é nóis. Aqui é nóis, meu. Só pra tirar um pouquinho de planta aqui lá de cima. Tá. Pera aí, pera aí, vocês não limpam na frente aqui. Não limpam na frente, não. Presta aí um... Um lançador e algumas roquets aí. Eu só tenho um lançador, só. Toma aqui. Não, um só. Não, um só. Um só. Vou matar aquele piteiro. C4 não tem mais, não, né? Não. Ah, beleza. Rezem por mim. Rezem por mim. Aí, cheio aí, porra. Eu quero saber onde tá o outro tech agora. Eu acho que ele tá do lado de cá, atrás do cofre. É, ele tá pra cá. O que que tomou 3 mil de dano ali? É o outro que tá no tiro de sniper lá de cima. Matei o piteiro ali. Porra, e agora lascou, hein, velho. Eu não posso me afastar aqui da parede. Ô, a gente tá bugando, eu tô falando. Tá atirando através de... De parede, de mim, velho. Ô, louco. Você esqueceu que essa torreta atira até no chão, velho. Mas tá atravessando as paredes, velho. Mas ela atravessa. É isso que eu tô entendendo, velho. Ela atravessa. Nossa, tá difícil de recuperar a vida desses esteve. Aê, eu tô falando aqui, eu tô falando. Ela tá atravessando a parede. Lá dentro, lá onde eu tô, na sala dos cofres, lá, tem como eu destruir o gerador. Tem? 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 Uhum. Uhum. Eita, eita, eita. Agora eu tô comendo gelatina. Ah, mas é, odiado, né? Hum. Caramba. Quer mais, ti? Quer mais, ti? Não, então, me dá o seu. Não, não, me dá o seu. Ué, você falou que não quer mais? Ah. Aliás, ele mandou mensagem pra ele entrar na tribo. Caramba, mano. Tudo bom. Manda pra ele. Fala assim, minha tribo já vai ser alvo agora. Ali, vem cá, seu próximo também. Já tomar dois raids seguidos. O cara ficou chateadinho, cara. Você não pode ficar chateado com os raids. É a vida. Não pode ficar mesmo, porque na grande realidade, o meu apelê da metralha é que é raidado, né? Não tem mais bicho pra matar, né? Não tem mais bicho pra matar, né? A gente tinha um problema desse aí, né, Ancora? Então. Então. Demorou pra nós se livrar. E agora o problema quer voltar com a gente. Ah. Tô fora. Esse B.O.E.C. Oi, oi, oi Quando o cara é Zipa Toma Não, o Lucas tá doado Vai virar pra trás Onde tá o gerador? Lá em cima É, achei que eu ia fazer uma boa ação Vamos, vamos Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Achei que era aqui que tinha Não, ali é a coisa Chocadeira Vamos dar uma paradinha e depois continua Alguma já secou Secou Tem algumas aí que tem bala aí pra baixo Tem lá em cima Aqui no canto também tem Eu fui pra lá e também tiro O moço quebrado, beleza Nossa, fiquei com 32 de vida Já é Pera aí, não era não Não era não, por quê? Ele também é um cara que gosta de ajudar pra caramba Não, não era Já vou morrer, não falei? Não falei? Não falei pra vocês Então pera aí, faz o seguinte Vamos destruir tudo essa porra Trazer o Rex aqui e morder essas tomadas Morder seu rapo Caralho Que gostoso Morde só a pouquinha, por favor Pra não ficar marcado Do lado esquerdo né Que do lado direito tem bastante espinha Que nojo Que nojo Conhece bem Conhece bem Ô rapaz Nossa Eu conheço o nome de hoje não Olha, joga umas pedras lá em cima do bagulho Ele quer ver essas ponta X aí com o volem Eu tô tentando Duas horas Depois A gente continua tentando entrar Apesar que a gente já entrou né Agora a gente tá querendo só destruir mesmo Na sacanagem É, mas tem os loot pra pegar ainda né Meu filho Não, né Mas a gente já entrou na base Já Meu propósito era mostrar Que a sua defesa não é tudo essas coisas não É, só demoramos Eita Matei ele Matou o Stubb Matei, matei Agora já era irmão Agora já era Tem loot Ó o loot aí ó Pega o loot É loot Eu falei pra vocês Tem uma torreta atirando Pra vocês acreditarem Tem loot Aqui ó Ó o loot aqui ó Ó o loot aqui ó Tem que desativar toda a defesa É, mas tá aqui ó Ó o gelador não tá funcionando aqui ó Precisava de um De uma rocket Cadê o metralho? Metralho tem rocket Não, acabou as mortes Em cima a metralha ó Fudeu O que tava lá no golem acabou também? Tinha, tinha 30 golem Ó o loot aqui lá ainda Então fudeu Caralho, cês comem igual Rocket hein De onde que eu tô tomando tiro? Tomando tiro aqui na prazer Do popote Fica aí, fica aí Fica aí Peguei aqui Ainda tinha rocket Que eu falei Eu acho que tem um gerador ali atrás Escondido Vamos pra cá Balog, tá dentro da bancada Qual bancada? Essa de fora Das costas da base Então vamos lá Venha aí Vamos entrar Vai por fora Vamos por fora Desce aí Ok 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 Meio também Merida Ó o foda que não tem C4 Pra entrar lá Vai ser foda Ah Ó o lado é o Storm Ó o lado que cê tá Ó o lado Ó o lado Quanto eu estourei Quanto eu estourei Ó Como cê subiu em cima Ah As artimanhas do jogo Meu bichão mesmo Ó o golem já tá quase morto de novo Aí agora lascou Tá aí no lugar errado É o automativo Tá dentro dessa bancada Nessa cortinha de pedra Aí ó Vou tentar quebrar Essa cortinha de pedra Mas não sei não Vai ser difícil Vai ser difícil pra você Imagina pra mim Recua 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 Corre negada Eu acho Eu acho que cê vai morrer É Ah pá Ele me travando Vai morrer O Rex vai morrer O Rex vai morrer O Rex vai morrer O Mayan de morrer Eu vou levar Quem morreu Foi eu A geração dele Vai morrer Não tem problema não Ele morre A geração dele Fica Não pode perder Aquelas balas de canha Que eu não ganhei da Vasco E olha que eu não fiz toda a defesa ainda Tinha terminado a defesa Se não Traedi Traedi A de cima secou já Acho que sim Jesus Jesus Amado Eu falo que cê pôr no F normal Secou 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 Não secou não Bugou essa porra Mas tava chovendo É chovendo Oh Oh Rapaz Cuidado 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 Acabou Rapaz Não tá pra não saber Se a sua Eu tô feliz A minha Minha base É forte Era forte Quebra as tomadas Cadê a cela do gole? É É no outro gole Vambora 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 Fica difícil Já trabalhou demais Hoje Agora veio de seu irmãozinho Esse é o Anquilo Já era Já Eu vou levar o fogo de volta pra baixo E trazer outro Demais Ele ia trazer no Bronco aqui Traz aí Será que vai dar tempo? Não Não O quarto O trago consegue trazer o Bronco A lomba? Não Você não vai conseguir subir aqui Não Então pode Não tem como subir É Não tem como Ele tá com ferrinha feita Entendendo Um milhão de milho Caralho Fazer um bom Lulaço Isso é de uma coisa A gente precisa estourar os cofres Estourar os cofres O que é que vai ser?